E pronto, para começar vamos dar aqui um cheirinho só de beatbox Espero que curtam E comece assim E pronto, para começarmos 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 de fora, chamo os ricas em fila, mostramos todos a tora, caso contrário não vos isto já sei que nos ignoras, baby tu és cara podre, tu és boca podre, pois no broxo ao manto é que vais beijar o teu amor, eu sou autista e não foi por experiência própria, senão és nem de avuso ou de litóris essa fotocópia, não és dama, só uma pita com o cérebro queimado, mulher não chegará às imitas, as queigas do teu bairro, não avançaram no tempo, dando a idade da pedra, putas do caralho suas vacas de merda. E eu vou mandar agora o outro e que são a vida fina de ir lá com convicção, não vou só no bolsão, tirei de um fogalhão que me anamira a pressão e lima a vida sem noção, mas porque a vida é possível, escrevo a minha própria linha, tenho um garfo, sou a farinha e o dinheiro. A boca vinha dos frotas, abri portas a bater, mas frotas apanho-me ao cachê, sequer percebeu que dois carros deixou quatro, causava muito aparato, o projeto guarda-fato ficou no guarda-fato fechado, à espera de ser lançado, eu fiquei interessado, mas o sacanho é preguiçoso e o marquim por velhado, e a mim faltou talente, vinte por cento, mas o equipa de trabalho deram-me todo o respeito, o motivo foi descente e transmitido o sentimento, eles não fazem a tal e dizem que eu tenho jeito, em minha escrita construtivamente, viva a seletiva, mantém-viva a iniciativa que eu vou ver a exprimicita, exprimicita e conclusiva, com pedra numa batida BA, nunca facilita. Vamos lá, nunca facilita. Vem dar a vocal da S.U. BA, S.U. Marquim por T.U. Sacané S.U. Nós chamamos S.U. Sassu é S.U. Batu é S.U. S.U. Nós chamamos S.U. BA, S.U. Marquim por T.U. Sacané S.U. Nós chamamos S.U. Sassu é S.U. Batu é S.U. S.U. Nós chamamos S.U. S.U. Olha mano Sassu. Tá cansado mano, força disso. Ai que eu estou tentando contar a minha sorte, você pode lutar pelo aquilo que eu gosto. Eu gosto de dinos olhos de muita gente, eu sou diferente, mas não tens em mente, sou igual a toda a gente, igual a Diego, não falas mal nas costas e na frente, vens a putar a mão. Pois eu não sou assim, baza-se, não curtes de mim, quer-te bem bem longe daqui, só preciso e desce o family. E com o tempo fui aprendendo a ser o mesmo mesmo, tu não crentes, mas a força bem tente. Podes chegar à espera de tua sorte, já é. Não vou ficar o tempo todo sentado à janela. Pensar como a vida podia ser bela, bela neta. Não vou tirar e aproveitar por dela. Tarde dias a pensar como se possa mudar, não vai dar para alcançar o que está a explorar. Mesmo assim um luto com tudo, não vou deixar ir ao fundo, considero um vagabundo. Dutador com marcas de chum. Tarde dias a pensar como se possa mudar, não vai dar para alcançar o que está a explorar. Mesmo assim um luto com tudo, não vou deixar ir ao fundo, considero um vagabundo. Dutador com marcas de chum. Dutador com marcas de chum. Não vago, sou mútuo, não oiço, sou surdo. Em mim, em mundo, sujo. Aqui em prensa, se vive e desputo. Fazer acontecer até a idade de adulto. Não compro o seu estatuto. O preço pode ser muito. Desabafas no consumo. Pode ser um fim. Dê um chato, onde cada um sabe-se. Tenho orgulho de ser MP. Mas sim, triste, morra-di. Lava aí para os mares que vieram aí representar a cena. E posso estar cada vez mais sério aqui no Viníclo. O movimento está sério. O movimento está sério. Como é que é? Vamos agora que a nossa zona é Beja. Beja é o primeiro tempo aí da zona que vai subir ali. Vamos ter um Belage e um Pico Man. Lay off aí. Essa é a intenção pra eles. Lay, lay, lay. Lay. Yabit! 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 Como é que é a família? Estão a ver que a casa está cheia. Estava ali e não dava para ver. Como é que é? Está tudo a curtir ou não? Passa lá o barulho! Está tudo a curtir ou não? Passa lá o barulho! Passa lá o barulho! Por que é que é que é que é o barulho? Muito obrigado! Está tudo a curtir ou não? Boahertz! É! FALUJÉ! Tá tudo a facista! É! É! Vida injusta, vida injusta, vida injusta Vida injusta para quem sentou-se furo Que vive agarrado ao bandecos Tem tudo aquilo que ajuda é pouco Vida injusta para quem sentou-se furo Que vive agarrado ao bandecos Tem tudo aquilo que ajuda é pouco Vida injusta para quem sentou-se furo Que vive agarrado ao bandecos Tem tudo aquilo que ajuda é pouco E tudo o que é extra é bom Levanta o queijo no som Word, snap, reggae, fire! Essa é para quem trabalha até que o sol se apaga a mesada Chega cortada e já não dá para encher nada 24 horas por dia com a enxada Na mão e a mão enxada só tem tempo para pensar Não é que alguém estava enxada nunca teve Só no fundo trinta riscos por mês Mas nunca o embale ao vinto Há tão sacrifício diário Sempre à procura de emprego E este é sempre precário Sobrevive com salário Quem é mais solitário para a sociedade? É um pouco louco, louco solitário Afastado dos outros E dos fundos monetários E dos fundos E dos fundos E dos fundos E dos fundos Feito injusto para quem sente o sorte Que vive agarrado ao bandecos Tem tudo aquilo que ajuda é pouco O fim de injusto para quem sente o sorte Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr O fim de justa pra quem sente o som Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr E tudo que estremou no rote ao queixo do som Os rato, 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 rato Os rato são todos iguais, vagais e altais Mas podiam ser iguais a mais O dia ao reino dizia vai na tua voz Polícia Uns bilhões pra comer, tantos blocos pra viver Gravatas do caraças vão se todos foder Falem mal, fazem-nos mal, tá tudo mal O dia ao mal virás envolvendo o que eu pensava Aumenta a pobreza e o reino vai pra mesa Aumenta a despesa no país que te despreza Vida injusta pra quem sente o som Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr O queijo é pouco, o vinho injusta pra quem sente o som Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr O queijo é pouco, o vinho injusta pra quem sente o som Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr E tudo que estremou no rote ao queixo do som O queijo é muito para quem sente o som Que viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr Viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr Viva a garra da poté, custeio daquilo que a Judé pôr Bora lá! Bora lá! Mano, não fiques pra mim Agrava o mundo à tua volta Perto um minuto na vida luta Se algo te revolta, acredita que tudo muda mesmo Se os outros não vejam A procurar a paz no meio dos demais sejam Mano, não fiques pra mim Agrava o mundo à tua volta Perto um minuto na vida luta Se algo te revolta, acredita que tudo muda mesmo Se os outros não vejam A procurar a paz no meio dos demais sejam Será que foi feitiça, feiticeira ou foi sincera? Era visto com um bandido preso na mente dela Vivia numa favela, só negócios ilegais Na altura não quis saber, aprendia sempre mais Mas era sempre pouco, os dias já não dava o troco Agoní e desespero, são momentos de seforo A vida ensinou-lhe tanto, tinha tanto pra aprender Olhava atrás e reparava o seu caminho escuroceu Para ter o fã que dizeste gaste, droga veio por arrasto Guerras com o padrasto, traficante com o cadastro Tentou procurar emprego, mas nada me sucedia Tinha o seu nome sujo, ou seja, emprego nem o via Contava o dia a dia com as molas que é batido Tentava enganar os outros todos, vão da vida sorrindo Quem o via já sabia que tipo de gente era Só servia de escravo, perdeu-se toda a sua gera Agrava o mundo à tua volta Perto um minuto na vida luta Se algo te revolta acredita que todo mundo é mesmo Se os olhos não vejam Tenta procurar a paz no meio dos que a mais sejam Para não fiques perdido Agrava o mundo à tua volta Perdo um minuto na vida luta Se algo te revolta acredita que todo mundo é mesmo Se os olhos não vejam Tenta procurar a paz no meio dos que a mais sejam No entanto como era fraco de cabeça espera Encontrar condições que o mantenham na esfera Vou voltar com toda a gente um ser humano desprezado O que é visto é um marcar e mesmo assim olha onde vai Às vezes temos que pensar e dar graças por viver bem Há situações sentidas e eu respeito quem as tem Hoje mais forte que ontem mantenho pra ser alguém Esse é patente ao movimento sem querer pisar ninguém Diga-as nunca pões no salto daquilo que te reserva Por trás daquela porta podes ter a vida negra Existe um poço no apisto e nunca estás a um salvo Às vezes não tens sorte e torres tu um alvo Um parirás não existe e se as histórias voltam tardes Vais se calhar a todos ter merdas e fechadas Vais se calhar a todos ter merdas e fechadas Vais se calhar a todos ter merdas e fechadas Mas eu não fiz perdida agrava o mundo à tua volta Perdo um minuto na vida luta se algo te revolta Acredita que todo mundo é mesmo se os olhos não vejam Tenta procurar a paz no meio dos que a mais sejam Mas eu não fiz perdida agrava o mundo à tua volta Perdo um minuto na vida luta se algo te revolta Acredita que tudo muda mesmo se os olhos não vejam Tenta procurar a paz no meio dos que a mais sejam Mas eu não fiz perdida agrava o mundo à tua volta Perdo um minuto na vida luta se algo te revolta Acredita que tudo muda mesmo se os olhos não vejam Tenta procurar a paz no meio dos que a mais sejam Mas eu não sei quando o pai quer que eu sou Eu não sei se algo te droga, ai não sei quem é Eu não sei quando o pai quer que eu tenho Mas eu não sei quando o pai quer que eu não te pegue a nossa casa Vai lá fazer banhinho mais do meu deles Apareia que eu possa chamar agora é o UFJO O que é grosso? O que é grosso? O que é grosso? Pedro no recaso, DJ Risco Sem papas no líquido, eu não paco a medusa minha E a tua cala, só quero que venha mais no rito Os melhores patos são chimpinos, não sabem o que é isso Fazem de as rimas sangue, trigo com as panhadas, dizes A isso chama-se xixurizo, é merda ridicularizo Vem os gás mil, já farcei por picolhos Bills, a pala da batutice, anda no bise Faça parte, escreve-se sobre isso Fazem um filme para bater-se, contácteos a ver-se Podem conar-me, por por condar-me, por não ser de um teto E ser top da piece, quando inventas isso Verdes, porque vocês são pais, no verso E se vos sentís, vocês eram viz Sou o presidente, nunca escreve-se Quando reino clássico, vais a tua city Nunca fico no mesmo sítio Começo estrecho, rip-lick, de manhã à noite Ripley, na missão da play, outros têm o que é preciso Deste tipo um D, que é a dada tripti Bip-a-deca-dip, like pink, or white, or hopper Na minha da preta party, sou tipo Spike Lee Eu fazer o meu vini Sim, no grafite, podia ser patrão no trem Tico burro, chiqui-chiqui Tipo do body, no break, sempre happy Bill Birigini, que triste que eu sinta o peso Não ouvi-lhe, esqueço o que digo Sou que sempre digo, muito despedido E me manda pro que eu me interpino Eu respiro, eu assumo o destino Assumo-me comigo, ao grifo, até Nosto de gringo, táquis em cima do rumbi Tico burro, papo, biggie Tico um gay da linha A cena a pausar antigo O orgulho do churro rico É um argumento bítico De um momento crítico Até fico seco Como um instrumento É um instrumento O que eu sinto é que Saio com o clássico De um clássico Baixou da nova escola E comandrei nela Debaixo da cartola Uma vela E o gênio acendê-la Toca a pita pela Se levanta a cavela Eu quero plural Ela quero flow nela Tudo no nosso clássico No nosso projeto Tudo no meu DJ Fizz A B Crew Eu perguntei Da game Fala 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 Ou não? Por que é que vivo? Por que é que sirvo? Regaço as mangas, deixo-te fora tangas Para de ver quem graça, quero as aleguas Por fazer acontecer, dá trabalho Não falho, na hora de provar o que valho Tu só te provas ao espelho Nem assim os safas, todo o gris de arte Sou experiente e velho, o vinho que mais bate Quando andei no recreio A mania e o paleio que dizia há quantia Ainda hoje me assemelho O dobro do pretexto, medo no chateio Verdade, é fácil de dizer Difícil, é mesmo tão difícil Largar um difícil, quebrar uma rotina Ver desperdício, abranzar da preguiça Fazer o que não anima, deixar uma menina Não ter autoestima, não se deve sair Eu falo suave o meio de comodícios Há que eu pico de iludita Ver foco aos idios Pelos dos amigos Fazes ter vivido Quantos fico contigo Quando volto onde o viro Tenho os pés no chão A cabeça na rua Já quis ser underground Berter o ar na rua Meus braços no ouvido Dadas na altura Meter onde perdi Encontrei-me na pintura Se correr bem Pés no pódio Concego nem sem Fumir a ser ótimo Em princípio Afacido O que sinto Tenho salento Junto Nunca foi desperdício A meta é ser reconhecido Para viver disso River Tu cumpriu A vida de quem fez isso Estou no início Muitos anos de exercício Todos os dias nisso Até ser difícil Porquê que vivo Paraquê que sirvo Paraquê que sirvo Sinisto Eu sinto disto Porquê que vivo Paraquê que sirvo Sinisto Eu sinto disto Porque eu estou vivo Não me atrevo Sou o meu motivo É para mim descrevo Tempo de ar é divertido Mesmo que estou perdido Só no dia seguinte É que acabo decidido Que nunca estou parado Na esperança vivo Mesmo quando não é garantido Mantenho-me no ativo Assírio é comigo Sou um puro assumido Se foda quando vivo Cresço aos tombos Diariamente planeado Encontro eu sompo A tudo o que refendo Mandos do meu plano Das conversas de mano No que está me dando Portanto estou passando E o medo que refundo É com ele que ando Fico questionado Se a vida vale muito O medo que refundo É o meu mundo O sonho mais profundo Aquilo que eu amo Porquê que vivo Paraquê que sirvo Sinisto Eu sinto disto Porquê que vivo Paraquê que sirvo Sinisto Eu sinto disto Ave Coruma Faço Onde está Boa Bala Bala Fico Tava bonito Ah Já agora Um aplauso aqui Para o da Rocha Que vai lançar aqui Gandabomba Bala Pthought Jaila 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 Quando eu soube esse sentir aí com as mãos colar Não saltem-se nessa merda vai e vai Fute! Go! Go! E! 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 Ora bem, alágeis Primeira ronda Dos alas a presença a questão Eu estou na terra a motivar os outros Que aqui estão E eu trago moda Controlas aqui estão Prova que existem Nunca tinha visto isto tão parado, mas faço por intuição Tritos falam da paleta, criticam a dicção Dizem que o leite de género não é agressivo Eu digo são! Porque param nas ruas, chupam, soltos e vedão Falem de circo, pinatas, sem capitão Tem empatas, atas, águas, sulfatas e a capa chão Super-homens sem capa, faço capa Leite de género não papa, mas isto é culiçado Fim na hora! E tu não estives a corda, hipótipo não está morta Só na hora da sona, abre a pestana e acorda Não é suposto por tires a forma como o meu te aborda Mas eu sei que estou posto na horda e duras Cabeça-se eu tenho posto na horda e atriz Um sorriso no homem Com o pessoal não conversa, aliquota o meu estresse Essa coisa, estou a parte do universo Mas eu mostro o inverso, mostro o reverso da moeda Cursar é seu progresso e o ingresso desta merda Sucesso, quem não vai nas ruas, manda as ruas da santa Os sotaques ou os fães que dizem uma coisa certa Todos aí Jogos 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 Já parti da um no rap cuca, queremos tudo a audição Oplysso é diminuta, pouca escuta na canção Nutrição e discuta para quem quer liquidação Discuta a má comuta para torcer a rejeção Somos nós a má cruda bem do fundo do plundão Trava agora a força bruda Combinada no underground Cúbicos frutam muita fruta para a tua imaginação Sai dando da vida a puta e escudas com a tensão Objetivos e coerentes para a expansão alentejana Com a identidade própria que nos bateia a cesar chama Para criar a essência 100% lusitana Que é muitos não diz nada, mas que o meu povo ama Simplicidade no verso que exerce veracidade Controversa a voz que veste, veste sem disciplinar A prioridade não é excesso para o progresso Que é verdade e não são versos que ele exerce Que despreza-me, fiz o contrato vitalício Desde o início, por isso, não deixar o artifício Entrar no meu orifício, prometi o sacrifício Ao ofício que é um vício, servindo à minha mente De benefício, exercício que dá indício À maneira como se pensa, a entrega e à presença De quem faz ser recompensa e para quem não pensa Eu até já deixo atenção, reto-se parasitar Os parasitas deste meio Afê, 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 afê Afê, 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 afê Afê, afê, afê Eu, você que me閉so aqui, não? Ah, отпurece! Ok, agora eu acho que vai ser Olha aí como Um É maravilhoso Dá pra sempre, gosta de tango? Sim, Gashit. 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 Sim, Gashit.